Então vamos lá para a segunda corrida aqui do nosso campeonato, se eu olhar ali ó, a diferença de corrida, essa pista aqui era mais tranquila do que essa, eu agora não sei se eu fiz uma boa escolha, escolher esse aqui para correr a primeira pista né, era mais fácil, podia ter andado com esse aqui, porque eu achei esse veículo aqui parece ser melhor do que esse aqui, não sei, vamos ver agora, eu corri com esse veículo aqui no beta, então faz muito tempo que eu não corro com ele, então não sei, eu também não conheci o outro, deixa assim mesmo, vamos lá, vamos tentar fazer o melhor possível aqui, vamos ver se ele é bom de frejar agora de cara, não é tão ruim não, ele parou bem, só tive que desviar um pouco, eu exagerei ali, deixei para frear muito em cima, e agora não vou conseguir passar ele, fiz uma boa curva ali, mas fiquei atrás desse carro, não adiantou nada, oh maravilha, são duas voltas, o circuito parece ser grande, mas já estou na metade ali da volta já, não posso dar bobeira, 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 Tô do lado do carro aqui, quero ver como é que a gente vai fazer essa curva. Vou olhar pra trás, o carro é aberto, então ele olha tranquilamente pra trás. Deixa eu parar de olhar muito pra trás, deixa eu fazer besteira aqui. Opa, proibido de ultrapassar de bandeira amarela, tem algum veículo. Que saiu da pista aí pela frente, já liberou, já estão balançando ali a verde, então posso passar geral. Não sei se vai dar ou não, eles tão aqui do meu lado, não tô conseguindo ver direito. Agora foi. Tá bom esse veículo aqui pra essa corrida aqui, pra esse circuito, até que tá bom. Conseguir fazer essa curva aí tranquilo. Vai complicar agora, vou ter que fechar junto com eles. Vai complicar agora, vou ter que fechar junto com eles. Um tá fechando um lado, o outro tá fechando o outro. Esse pretinho corre, hein? Olha, deixou, hein? Eu e o verdinho ali pra trás, tranquilo. Não, 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 não vou usar freio, não. Senão não passa esse cara. Ele já tá vindo com tudo. Esse carro corre demais, cara. Que carro é esse? Ele tá correndo com um carro que não pode, não é possível. Não vai ter como ganhar assim. Eu tô olhando ali pelo mapa, já o primeiro e o segundo lugar já tão lá no impossível de eu pegar aqueles carros lá. Esse meu carro aqui é muito fraco, não vai ter como. Os carros do primeiro e do segundo tão muito longe. O máximo que vai dar é passar aqui o terceiro, se eu não fizesse pesteira agora. Ele errou e eu errei também, não adiantou nada. O primeiro lugar já ganhou a corrida. Nossa, que carro que ele tá usando. Perdi até a quarta posição de boveira. Eu fiquei olhando ali o minimapa da corrida. Era um momento de eu pegar a terceira posição, dei mole. Errei junto com o terceiro colocado. Fui pra quinto, maravilha, pra ficar a corrida que eu já fiz de bobeira. Vamos ver o replay aí. Vou dar uma olhada no carro lá dos primeiros. E é isso aí, valeu. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí. O que é isso? 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 O que é isso?